A polícia civil tirou de circulação o Papa Alma. Quem é o Papa Alma? Ele é suspeito de ser integrante de uma facção na zona norte da nossa capital Terezina. Ele é investigado também por um dos últimos homicídios ocorridos ali na região da Grande Santa Maria. E o Francisco Felipe Netales aqui na telena Rota do Dia. Quem espera pra geral é ele, é o Fabrício. Vai lá, papá! Uh! Um indivíduo conhecido como Papa Alma, vinculado ao bonde dos 40, já é investigado por homicídio lá na região. Um desses últimos homicídios que aconteceram por esses dias. E hoje foi flagrado com a moto roubada. Roubada, se não estiver enganado ainda, pela manhã. Fizemos a prisão em flagrante dele, buscamos aí alguns indícios de prova. A fortalecer a investigação de homicídios que tem sido procedimentalizado pelo departamento de homicídios. Já em contato com o delegado Robert. E agora ele vai aí pra central pra ser autuado e disponibilizar pra justiça. A prisão dele estava onde? Ele estava no Jacinto Andrade, juntamente com outros indivíduos. E lá apenas ele foi encontrado numa situação de flagrante. E por isso está sendo aqui recolhido. Vamos conversar aqui com o Papa Alma. Você está envolvido em algum homicídio? Não quis falar, acompanhando a chegada do Papa Alma, preso pela terceira seccional. E está aqui a motocicleta que acabou sendo apreendida, de roubo. Foi roubado e está sendo aqui apresentada na central de flagrantes pelos policiais civis. De acordo com o delegado Samuel Silveira, Papa Alma, uma pessoa perigosa, procurada pela justiça. Pode estar envolvido em homicídios, mas que agora acabou sendo preso. Preso lá na grande Santa Maria da Codipo. Está aqui todas as guarnições, a terceira seccional, antiga 22ª delegacia ali da região. Está aí, motocicleta recuperada, Papa Alma, preso. Pessoa perigosa que agora, claro, vai ficar um bom tempo atrás das grades. Pessoa perigosa que agora, vai ficar um bom tempo atrás das grades.